É, minha gente, minha gente, minha gente, minha gente, muito bom dia, boa terça-feira. Tava até fazendo as contas aqui. 37 rodadas, média de 6 horas de live por jogo que a gente faz, né? Então, totalizando, dão 222 horas. E eu, neste momento, eu me sinto muito confortável pra afirmar o seguinte pra vocês. Não querendo ofender ninguém, não querendo sacanear ninguém, não querendo xingar ninguém, não querendo ser corneta com ninguém. Mas, pô, depois de acompanhar cada minuto do Atlético no Campeonato Brasileiro, eu vou falar de perto, porque eu tô de longe, né? Mas, da maneira mais atenciosa possível, eu acho que eu tenho toda a capacidade e condição de afirmar o seguinte. Cara, o elenco cagou pro Brasileirão! Cagou, papai! Cagou pro Brasileirão! Campeonato Brasileiro acaba pro Atlético, faltou um joguinho contra o esporte, mas não muda absolutamente nem a nossa vida e nem do esporte. Então, a gente senta aqui pra fazer um resumo do que foi essa competição pro Atlético. Até o final a gente faz alguns conteúdos sobre isso, mas vamos relembrar, né? O que foi esse Campeonato Brasileiro de 2021, que pra mim, especialmente pra mim, foi uma grande decepção, tá? Porque desde que o campeonato começou, até mesmo antes do campeonato começar, eu tinha a seguinte ideia. Vai ser o ano que o Atlético vai focar no Brasileirão e vai conseguir fazer uma grande campanha, como fez em 2004, como fez em 2001, como fez em 2013. Porque eu sempre achei o time bom e eu sempre achei o elenco bom. Então, no final das contas, tudo encaixava ali pra ser um time burocrático, competitivo, principalmente vindo daquela primeira fase de Copa do Brasil e de Sul-Americana. Onde a gente ganhava de 1x0, onde a gente ali conseguia se defender muito bem e fazer um mínimo lá na frente, né? Então, essa burocracia que era o jogo do Atlético ainda com o Antônio Oliveira, me dava muita certeza que a gente ia ter um Campeonato Brasileiro muito acima da média. E o começo do Campeonato Brasileiro, ele realmente foi acima da média. Porque eu vi o time conseguindo uma série de vitórias muito expressivas ali nos quatro primeiros jogos contra adversários, que naquele momento pareciam muito mais difíceis do que se mostraram ao longo da competição. Grêmio, Atlético Gooniense, o América Mineiro cresceu depois da saída do Lisca, mas, porra, eu lembro a festa que foi a vitória contra o Grêmio, foi basicamente bater no peito e falar, porra, o Atlético é grande pra cacete, o Thiago Nunes sacaneou a gente. Nádia Mawad, o Antônio Oliveira discursando absurdamente no Bem Amigos. Cada pergunta que faziam pro Antônio Oliveira era 10 minutos de resposta. Zé Ivaldo sendo ovacionado pela imprensa que nem fazia ideia que era o Zé Ivaldo, cara. Eu lembro disso em cada detalhe. E parecia que o Atlético ia ser a última sensação do Campeonato. Treinador português entregando um bom futebol e o Atlético realmente jogava um futebol bonito, com jogadores jovens promissores, Abner, Vitinho, o próprio Zé, sabe, líderes daquele elenco, como Thiago Heleno, Santos, a história tava ali pronta, pronta pra ser contada. E o Atlético continuava vencendo e vencendo bem, cara. Quando o Atlético tem uma sequência de golear o Fluminense e volta redonda, e golear goleando, não era golear mais ou menos, é golear goleando, aí tem o jogo contra o Fortaleza, que a gente joga muito bem. Pra mim esse é um jogo muito simbólico, assim. Porque talvez, de todas as atuações coletivas que o Atlético tenha feito na temporada, talvez essa tenha sido a melhor pra mim. Depois desse jogo eu falei assim, velho, o Atlético tem condição sim de ser campeão brasileiro. Tá ligado? Porque apesar de tomar o gol no final, foi um jogo que a gente sofreu muito pouco lá atrás. E o Fortaleza naquele momento era um time num hype absurdo, que era o começo do trabalho do Voivoda, goleando o Inter, ganhando de sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. E o Atlético, porra, criou umas 15 situações de chance contra o Fortaleza. Tá ligado? Situação de chance, chance de gol, situação de gol. Tô meio cansado, tô embaralhando as palavras, sabe? O Babi perdeu um monte de gol, o Terans voando, o Vitinho voando, o Ricão voando. Tá ligado? Aí eu falei, caralho, meu irmão, o Atlético vai brigar de verdade. E eu tenho muita vontade de ver o Atlético brigando por um campeonato brasileiro novamente, como foi em 2001. Brigando pelo título mesmo. Porque em 2003, apesar da grande colocação, a gente não brigou pelo título. 2004, sim. Aí já tem uns bons anos que a gente não tá ali disputando, brigando, almejando a taça. Não sabia se daria pra ser campeão, né? Porque isso não dá pra afirmar. É algo que eu sempre falo desde o começo da temporada. Minha demanda com o Atlético, minha cobrança com o Atlético, é ver um Atlético competitivo. É ver um Atlético que disputa e tem chance de vencer a grande maioria dos jogos. Eu sei que não dá pra vencer e ter o mínimo de competitividade em todos, porque você tem times muito fora da curva no futebol brasileiro, muito pela questão financeira. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Bragantino, principalmente. Acho que depois o Corinthians acabou entrando nessa fileira, sabe? Mas aí eu tava empolgado, velho. O jogo contra o Bragantino também, o empate contra o Bragantino na arena, foi bom demais, bom demais. O Atlético jogando um bom futebol, solto, porra, criando situações de gol. Os jogadores se entendiam, se encontravam. Abneri e Vitinho, Teranes e Nicão, as coisas funcionando muito bem. Aí eu lembro que, eu acho que foi uma sequência, velho, que foi Santos na Vila, que a gente poupa alguns jogadores e a gente poderia claramente ter vencido aquele jogo. Aquele jogo me deu uma broxada muito grande contra o Santos, porque o Babi perde dois gols no começo do jogo. O Zé entrega aquele gol contra, que foi um gol contra que derruba o time ali, porque ali eu vi o seguinte, é o jogo que o campeão brasileiro ganha. Com um time misto, jogando fora, no estádio que tem todo o simbolismo da Vila Belmiro, que o Atlético não ganha lá de jeito nenhum. E a gente consegue o empate no minuto final do primeiro tempo, voltando o segundo tempo daquela maneira. E o Zé Ivaldo logo fazia aquele gol contra, ele bateu uma broxada gigante, porque a vitória era possível. O Atlético estava jogando o suficiente para ganhar do Santos. O Vitinho também tinha perdido em alguns gols. E o jogo contra o Ceará, para mim, foi um ponto para se marcar. O jogo contra o Fortaleza e o Ceará foram dois pontos muito relevantes para mim nesse campeonato brasileiro. O jogo contra o Fortaleza foi quando eu entendi que a gente poderia brigar por algo muito grande. E o jogo contra o Ceará foi quando eu entendi que a gente não brigaria por algo muito grande, porque foi uma semana que a gente tinha a América de Cali lá em Pereira, porque o América não jogou em Cali, jogou em Pereira, que era uma cidade próxima, e tinha o Ceará no Castelão. Eu achava que a gente ia poupar contra o América de Cali para se manter ali nas primeiras posições, para valorizar aquela situação que o Atlético estava no campeonato brasileiro. Mas não, o Atlético vai com o time completo lá para Cali e joga com o time reserva no Castelão, acaba tomando um gol no final. O Atlético faz um jogo bem ruim no Castelão naquele momento. E, cara, ali eu falei, o Atlético vai focar nas Copas. Tem até um vídeo. Se é para focar nas Copas, vamos focar nas Copas. Quem quiser pesquisar entre esses quase 2 mil vídeos que tem aí no canal, podem pesquisar. E não deu outra, velho. Não deu outra. Eu acho que minha análise ali estava muito certeira. Eu sou um cara que gosto de comemorar quando minhas análises procedem. O Atlético começou a ter atuações bem abaixo no Campeonato Brasileiro. Teve uma sequência muito ruim até o final do primeiro turno, né? Perdeu para Corinthians, perdeu para São Paulo. O jogo contra o São Paulo, acho que foi a primeira vez que eu subi o tom nas críticas ao time no Campeonato Brasileiro. Falei que o Atlético tinha apresentado um grande nada. E realmente tinha apresentado um grande nada. Quanto o Corinthians até criou algumas situações. Na derrota contra o Cuiabá, criou algumas situações. O Kaiser perde um gol na cara. Um gol absurdo, assim. São pontinhos e pontinhos, cara. O Campeonato Brasileiro é o famoso castelo de areia, assim. Você vai botando baldinho em baldinho e vai montando uma estrutura maior. E o Atlético foi deixando a estrutura que estava montada ser a única base dele. Não tinha uma sustentação o restante da campanha que vinha acontecendo, sabe? Aí tem a saída do Antônio, que eu acho que é um baque muito grande para a temporada do Atlético. Eu lembro que o Autori até fala, né? Que é uma demonstração de fracasso do planejamento do Atlético. E realmente foi um momento ali que eu achei que a coisa tinha desandado legal. Mas o Autori logo chega, dá uma resposta na Copa do Brasil. O time consegue voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Ganha de Juventude, ganha de Grêmio. Aí a gente falou, puta, velho. O Autori vai dar um jeito e vai tocar o Brasileiro de maneira tranquila. Mas mesmo assim, nem o Autori consegue. A gente tem um segundo turno fraco. Se eu não me engano, seis vitórias só contra Grêmio, Juventude, Ceará, Cuiabá. Tem mais outros dois, Bragantino. Tem provavelmente mais um jogo aí que eu estou esquecendo de vitória importante. O resto foi só empate e resultados que a gente no fundo entendia. A gente que acompanha o Atlético entende, cara. A gente vê que é um clube que realmente focou nas Copas. É um clube que realmente desejou estar disputando títulos, não disputando vagas. Eu acho que o Atlético ainda não se sente pronto para disputar um Campeonato Brasileiro para brigar por títulos, muito pelos concorrentes que se tem. E no final das contas, está certo, tá? O Atlético, porra, não teria capacidade de brigar com o Atlético Mineiro. Eu acho que o planejamento do clube foi bom. Eu só acho que em vários e vários e vários momentos ficou claro que esse planejamento do clube foi permissivo para o grupo dar uma resposta muito negativa, sabe? Porque era o seguinte, o planejamento eram as Copas. Os jogadores não jogavam nada no Campeonato Brasileiro. E estava tudo bem se desse a resposta nas Copas. E eles davam a resposta nas Copas. Então isso foi o que mais me incomodou. Talvez se tivesse um pouquinho mais de cobrança no Campeonato Brasileiro. E eu confesso que eu não sei se não aconteceu. Eu estou supondo uma situação, mas pelo comportamento dos jogadores, pela maneira que a gente viu o Atlético lidando com o Campeonato, o Atlético não é um time que perdeu os pontos para a Bahia. O Atlético não é um time que perdeu os pontos para a Chapecoense. O Atlético não é um time que perdeu os pontos para a Santos. O Atlético não é um time que perdeu os pontos para a Fluminense. O Atlético é um time forte, o Atlético é um time competitivo, o Atlético é um elenco forte, sabe? Mas qual foi o recado que ele passou durante o Campeonato Brasileiro? E quando você passa um recado durante o Campeonato Brasileiro, eu acho que esse recado acaba ecoando mais. Porque é um campeonato mais longo, é um campeonato de 38 rodadas. A gente é um time frágil, sabe? A gente está chegando no momento final da temporada. A gente está em dezembro. O Atlético já foi campeão da Sul-Americana. O Atlético pode ser campeão da Copa do Brasil. E o torcedor do Atlético está reclamando mais do que comemorando. Mas eu acho que o time também tem responsabilidade um pouco por esse recado, sabe? No momento só dá para sentir alívio que acabou o Brasileirão. Porque se tivesse mais 3, 4 rodadas, eu não sei onde o Atlético poderia estar. Pela falta de competitividade no Campeonato Brasileiro. Até em momentos como foi contra o Palmeiras, sabe? No momento final ali, precisando ganhar do time sub-20 do Palmeiras, e parecia que o time ainda estava em uma rotação muito abaixo do que a gente sabe que o Atlético pode apresentar. Então, óbvio, é muito difícil a gente falar de jogos marcantes depois daquele início, sabe? Eu acho que se pudesse definir um grande jogador da campanha do Atlético, eu escolheria o Terence por aquele início que ele teve e foi muito importante. Eu acho que se pudesse falar de um reserva que eu acho que conseguiu manter uma regularidade interessante ao longo do campeonato, eu falaria do Nicolas. Eu acho que apesar daquele pênalti contra o Internacional que ele mete a mão na bola, o Nicolas sempre foi muito firme, o Nicolas, o Zé Ivaldo, o Cittadini, que durante muito tempo foi reserva e acabou virando titular. Mas foram 37 rodadas de um início animador e um final nada legal, né? Então, ainda tem o jogo contra o esporte, como eu falei, nem devo fazer live de jogo e tudo mais. Para mim, acabou o Campeonato Brasileiro, eu estou exausto desde o Campeonato Brasileiro. É focar no jogo contra o Atlético Mineiro, focar na viagem para Belo Horizonte. Mas o que eu posso ter certeza é que eu tentei entregar o melhor, tentei fazer a cobertura de cada jogo de maneira especial, tentei sempre trazer vídeos, temas para independente se o Atlético tivesse dado foco ou se o Atlético não tivesse dado foco para a competição. O torcedor está com a certeza de estar vendo o furacão em campo, não apenas o Atlético misto ou o Atlético focado em outras situações. Mas o furacão. É essa imagem que a gente quer passar sempre aqui no canal. É o furacão que está em campo, é o Clube Atlético Paranaense. Um dos gigantes do futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? Então acabou o Campeonato Brasileiro. Está liberado falar de Copa do Brasil. Finalíssima contra o Atlético Mineiro. Encerrando o vídeo aqui, só posso dizer uma coisa para vocês. Que bom que acabou. Até dei uma porrada aqui no meu óculos. Estou encerrando aqui. Forte abraço.